Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre criatividade, como se reinventar na crise. O setor de arte e cultura foi um dos que mais sofreu com o isolamento social. E sobre esse assunto, então, a gente vai conversar hoje com o Marcelo Fabiano, que é fotógrafo. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Como é que vai? Tudo ótimo. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Marcelo, em todo momento a gente fala de troca de fase, né? A gente está na fase amarela, às vezes com medo de ir para a laranja, esperando, aguardando ansiosamente pela fase verde. E assim a gente está vivendo há cerca de um ano. E nesse momento todo a gente teve essa questão do isolamento social. Todos os profissionais que trabalham nesse setor de arte e cultura foram, acho que, um dos mais prejudicados, né? Em relação a essa questão do isolamento social. Como é que foi para você vivenciar tudo isso? Olha, foi uma fase bem complicada. A nossa última festa foi no início de março. Eu estava fazendo uma festa em São Paulo e depois, quando voltamos, tudo parado, tudo setor sem saber muito bem o que fazer, né? E foi muito difícil, acho que está sendo muito difícil, principalmente para os donos de bufês, para todo o setor de entretenimento, na realidade, né? Está muito complicado e cada dia que passa as notícias agora, cada dia que passa estão piores, né? E a gente não sabe um rumo aí, um futuro. E a gente está tentando se reinventar, fazendo coisas novas, produtos e serviços novos, né? A vacina chegou, mas não quer dizer que a doença foi embora, né? Eu acho que esse é o grande ponto que as pessoas precisam entender. E eu acho que o grande problema que a gente vivenciou ano passado é essa incerteza, né? Por exemplo, se fechou, fechou tudo em março. Ia ficar por meio 15 dias, 10 dias, um mês, dois meses, um ano? E aí você não consegue se programar, né? Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o futuro, aí a gente está muito incerto, né? E a cada dia que passa essas notícias aí, o povo fica mais preocupado ainda. O setor de festas, no caso o nosso setor, é o setor da aglomeração. A gente precisa de aglomeração. Os músicos, os artistas, né? E esse momento agora está sendo bem complicado e a gente está numa fase bem preocupante aí do comércio, todo o ramo de festa aí, está muito apreensível com as notícias que estão chegando agora, né? Um aumento no número de casos, né? Enfim. Em algum momento desse período, você se viu desesperado? Ah, em vários momentos. Quase todos. Em vários momentos, eu acho que é como você acabou de falar, né? No início, a gente achava assim, ah, daqui um mês isso aí já sanou o problema e a gente já vai voltar a trabalhar e vai passando os meses. No nosso caso, nós temos um estúdio fotográfico lá em Santos e tem toda uma despesa com funcionário, com aluguel e a gente renegociou o aluguel para tentar manter o nosso estúdio funcionando mas foi muito complicado, está sendo muito complicado. Agora toda crise nos força a criatividade, a se reinventar. O que aconteceu no seu caso? Então, nesse período, inicialmente, a gente ficou meio perdido mas chega uma hora que você não tem como adiar as coisas e você tem que arrumar uma solução. E foi, de certa forma, foi bom, parece até uma ironia, né? Falar que foi bom. Mas a gente conseguiu tirar alguns projetos do papel. O primeiro projeto que eu consegui tirar do papel foi o Fotobusiness que é um curso de fotografia online que no período de festas normal era impossível conseguir o horário na agenda para gravar as aulas, para fazer toda essa programação e com esse período aí sem festa com um número reduzido depois que voltou de festas mas um número bem menor a gente conseguiu colocar o Fotobusiness no ar já está funcionando é um curso de fotografia que nós ensinamos as pessoas a fotografia de verdade sem enrolação com todo o nosso know-how, técnica na prática, mostrando aulas ao vivo mostrando como fazer mostrando também algo que é importante na fotografia para o nosso mercado se fortalecer para o fotógrafo entregar o trabalho no prazo para ele fazer a coisa correta para ele vender álbuns fotográficos tudo com muita técnica com muita prática para que o nosso mercado quando voltar voltar forte e voltar com profissionais melhores qualificados qualificados agora essa parte digital ela ganhou muita força nesse ano que passou obviamente todo mundo isolado e quem conseguiu sobreviver economicamente principalmente nessas áreas mais afetadas foram pessoas que tiveram essa sacada digital sim, sim eu já tinha antes da pandemia eu conheci um profissional que colocava cursos no ar online que foi o Beto Leite e ele sempre Marcelo, vamos colocar seu curso online vamos vender o seu curso você precisa colocar essa sua expertise para os fotógrafos e aí eu estava meio que patinando ainda porque eu não tinha tempo não conseguia agenda e agora na pandemia eu arrumei um sócio que é o Sarkis foi meu primeiro professor de fotografia o Sarkis ele já dá aula mais de 35 anos de fotografia mas sempre presencial e eu coloquei eu que fiz a edição do nosso curso toda a direção edição estou vendo aqui vários profissionais que trabalham com você lá a gente não teve todo esse aparato mas eu consegui colocar no ar junto com o Sarkis que já tem uma expertise muito boa tem uma didática ele cria um método ao longo de 35 anos dando aulas para fotógrafos ele tem um método que a pessoa vai aprender como a gente fala sem embaralhar os conhecimentos ela vai ter uma sequência lógica que é muito legal e equipamento não precisa ser dos tops ela consegue começar com o básico não precisa ser dos tops e daqui a pouco está saindo um curso também para fotografia com o celular para as pessoas hoje todo mundo tem um celular aí você vai fazer uma viagem ou quer tirar uma foto melhor do pet do filho da família você vai saber algumas técnicas de direção de composição para melhorar a fotografia de celular daqui a pouquinho a gente já começou já iniciou as gravações desse curso que está ficando muito legal ok a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre crise e criatividade não sai daí é um minutinho o ND está de volta e o nosso assunto de hoje é criatividade como se reinventar no meio de uma crise sobre isso a gente está falando então aqui com o Marcelo Fabiano que é fotógrafo e Marcelo você estava contando o que aconteceu nesse período de isolamento onde o setor da fotografia foi bastante atingido difícil a situação desespero total mas também luz no fim do túnel tem que ter sempre esse mundo digital esse curso que você estava falando só para a gente colocar aqui quem quiser conhecer um pouco mais pode achar no Instagram isso nós temos lá no Instagram Fotobis Cursos no Facebook também e tem um canal no Youtube que é o Fotobis Cursos que está fazendo muito sucesso e todo dia nós colocamos um vídeo lá dando dicas para as pessoas que são apaixonadas por fotografia e querem aprender fotografia de verdade tem alguma idade específica não tem uma idade específica qualquer pessoa pode fazer está bem didático e a gente tira também as dúvidas entrou lá adquiriu o curso tem alguma dúvida a gente já responde no mesmo dia e vai tentando a cada momento acompanhar os nossos alunos de uma forma bem tranquila bem didática agora Marcelo você falou um ponto muito importante que hoje todo mundo vive nesse mundo de imagem Instagram fotografia selfie enfim e todo mundo se acha um pouco fotógrafo pega o seu celular ali aperta e acha que tirou uma bela fotografia isso de certa forma mexe muito com o setor de fotografia de fotógrafos como é que vocês convivem com isso a gente tem isso na fotografia a gente tem isso no próprio jornalismo onde todo mundo pega o celular cada um dá a sua notícia então assim eu entendo como você se sente agora para as pessoas entenderem como é que fica o fotógrafo nesse meio campo é para o mercado às vezes acontece que as pessoas acham ah não vou contratar um fotógrafo para fotografar a minha festa principalmente as festas de aniversário a pessoa pega o celular ah eu vou tirar a foto com o celular lá de qualquer forma a diferença quando você contrata um profissional primeiro que você vai aproveitar a sua festa sim você não vai ficar lá igual maluco tirando foto de todo mundo segundo que você vai tirar fotos em locais diferentes uma foto vai ficar boa outra vai ficar mal iluminada vai ficar com composição ruim com gente no fundo com aquele extintor ali no fundo aquela plaquinha agora a gente já tem placa de não fume tem extintor agora vai ter a placa da máscara né cada dia mais poluição na sua foto mas o principal eu acho que é você pensar bem quando você for fazer um evento você já tem investimento você está fazendo investimento eu acho que vale a pena você contratar um fotógrafo para você ficar à vontade para ele fazer o trabalho dele pesquisa pergunte para alguma amiga todo mundo que faz festa já deve ter contratado um fotógrafo um fotógrafo da sua preferência vê o estilo de foto dele às vezes principalmente o que eu penso na fotografia eu gosto muito de fotos que não tem pose tá deixar uma festa infantil com a criança bem à vontade aquelas fotos que você depois vai olhar e vai falar nossa que bacana a fotografia é para eternizar eternizar momentos o momento né e esses momentos tem que ser eternizados de uma forma bacana não fake né já que você investiu dinheiro para fazer uma festa contrata um profissional que com certeza você vai ficar com as suas memórias muito muito melhores o que a gente vê o que aconteceu em vários setores e esse é o ponto até do nosso programa é a questão da criatividade de se reinventar em momentos de dificuldade por exemplo quando a gente teve a questão do táxi e do Uber hoje a gente tem o fotógrafo com o celular e aí a gente está falando de um profissional que está tomando o lugar do fotógrafo mas de um equipamento que pode estar na mão de qualquer pessoa um acesso muito maior então assim é preciso se reinventar né quando a gente pensa num fotógrafo a gente pensa num equipamento caro né ele teve que investir por que que a gente paga às vezes caro por uma fotografia profissional porque ele tem uma lente né adequada ele usa iluminação não é pegar o celular e apertar um botão como agregar valor então e fazer com que as pessoas entendam isso no mundo muito fast muito rápido de só apertar o botão e a pessoa já está satisfeita essa é uma tarefa difícil por isso que eu sempre falo o fotógrafo agora há pouco nós estávamos vendo algumas fotos aqui diferentes né a gente tem que estar fazendo fotos diferentes aprendendo técnicas diferentes para sua foto para o fotógrafo depois a contratante olhar e falar assim nossa essa foto eu tirava com o celular né por isso que o fotógrafo também a profissão ela com o digital ela ficou um pouco banalizada porque como você falou qualquer pessoa comprou uma máquina coloca no pescoço aí eu sou fotógrafo só que tem vários fatores aí de diferenciação de um bom fotógrafo um exemplo quando você vai fazer uma festa de 15 anos uma festa de casamento ali você vai ter que contar uma história e contar uma história com início meio e fim de uma forma que quando o seu contratante for ver um álbum ele vai folhear e vai olhar aquilo aí e fala nossa são coisas que com o celular você não vai conseguir fazer e você também não vai ter essa visão e essa técnica né que o fotógrafo aí ao longo dos anos vai adquirindo por isso que quanto mais conhecimento tem um fotógrafo quanto mais diferente a foto dele ele é mais procurado no nosso mercado hoje existem centenas de pessoas que se dizem fotógrafos eu acho que essa é uma palavra muito complicada para a pessoa chegar e falar eu sou um fotógrafo muito cuidado tem que ter muito quando eu estou do lado do Sarkis que é o professor do photo business aqui eu fico até com vergonha às vezes de falar porque eu falo assim a técnica que ele tem o conhecimento que ele adquiriu ao longo de tanto tempo e ele vai fazer uma foto para, pensa a gente sempre fala pense antes de fotografar né porque no celular você vai as pessoas tiram foto com gente de costa de qualquer maneira de qualquer maneira e a diferença é essa eu acho que o fotógrafo ele tem que mostrar um trabalho de qualidade hoje usar as redes sociais para mostrar o trabalho dele para que quando uma pessoa for contratar ela fala meu peraí é diferente antes agora da pandemia nós estávamos fazendo uma média de 30 eventos mensais que é um número bem grande as pessoas falam como nosso estúdio é pequeno eu só tenho dois funcionários e a gente contrata alguns freelancers mas assim a gente estava com uma carga de trabalho muito grande mas a gente sempre teve um cuidado muito sério na composição a maneira de entregar o nosso trabalho os prazos a gente sempre tentou ser profissional ao extremo para não ter nenhum problema no mercado para as pessoas não ficarem com dúvida eu vou contratar um fotógrafo e de repente ele não vai me entregar e outros fatores mas eu acho que vale a pena ainda contratar um fotógrafo você que vai fazer um evento as pessoas que vão fazer um evento analisa não é custo eu sempre falo que é um investimento você fazer uma festa e ter um registro de qualidade ok a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre opções durante a crise não sai daí um minutinho que vai até a próxima Obrigado.